Uma e meia, duas horas, ela sobe a rua da mina Jaqueline do portaria com a tropa do robô A tropa do robô, a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém Lutar na treta de abate da tropa do robô Da tropa do robô, da tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Solido, 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 é pra bubó Tanto sento, sento no pau de vã Repertora o nome, ensaiando Duas horas, duas horas, ela sobe a rua da mina Jaqueline do portaria, a tropa do robô A tropa do robô, a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis Lutar na treta de abate da tropa do robô Da tropa do robô, da tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis Só quem sabe diz Um, dois, um, dois, três Tudo que quiser, chateada você dá Tudo que quiser eu posso te fazer É senta, então senta, mas você tá estressada Isso é só botada ou não vem a safada Chateada você dá buguê Tudo que quiser eu posso te fazer Senta, então senta, mas atenção danadas Atenção gostosas Desceu Foguetada Foguetada Senta na minha vara Fica na minha vara Foguetada Foguetada Senta na minha vara Senta na minha vara Foguetada Senta na minha vara Foguetada Fica na Foguetada 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 Chateada Mais sucesso, meu Jun Pisa Oi 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 E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, joga na minha cara Eu pego o outro, ela volta E ela joga, joga na minha cara Eu pego o moleque assim, ó Joga, joga, joga na minha cara Eu rezo por você que não pode postar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agrandar De uma vez mudou, vai sentar a entender A 01 sempre foi ela, 02 Então para de falar que ele é teu Aponta pra ela, diz Chegou! Chegou! Para de falar que ele é teu Mário, pera aí, pera aí Chegou! Tava sentando no macho da tua amiga Hoje é oniparalho dela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama Comprei o lança pra bafora com ela Em cima da minha laxa Eu tá, eu tá com ela Alô, mano, Roberto Mano, chapola, tamo os putos Tio treinei na voz Só quem tem um amigo talarico grita eu Só quem tem um amigo safado é grita porra Porra Tamo junto, maninho, tá ligado? Aponta pra ele e pra ela e diz Aí, ó E aí, bocadipelo Oi, oi Bocadipelo, tu tá beijando a mina Sabira, ó, ó E aí, bocadipelo Não vou nem falar, ó E quando você vê o menor de corola Oi Meia, meia, che Passa só com uma roda Ela joga, ela joga Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora Pra você que tem uma amiga safada Uma amiga que não vale nada Aponta pra ela e diz Safada Yeah Tidela Ô, safada Bandida É dar pra mim ser amiga da minha mina Quero saber como é que tá a caminhada de vocês Só quem sabe vai dizer, ó Se eu gosto quando ela me deixa forte E as peranhas vem causando ibope Sarra por menor porque o menor tá borde Os amigos do corre tão passando ignorante Vem rajadão de bloco e elas vem mamar no bonde É os cintura ignorante É os cintura ignorante Não vem mulher mama no bonde É os cintura ignorante Tava com ela pensando em você Oi Oi Não vem é culpa que eu de namorar Tu gosta dos carinha que não presta É Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem amando de maluca não É só um pente e rala, mozé É Vai ficando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem a tanto de maluca não Ai me Doida Tá no meu queijê Deitada na minha cama Querendo me ver Com saudade da minha jonga Lembrei de você Chapada de vulcana Chapada de vulcana E vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você Sarra na glocinha do pai Senta e os cria que é mais Rola com o envolvido E os menores sagaz Vai ter que sentar Vai ter que descer Bora Daniel Sarra na glocinha do pai Senta e os cria que é mais Fé no coração E maldade na mente Puxa bem meu todo Mordo o avião Eu não vejo razão Em nada que tu fala não Mas mesmo assim Me enche de tesão Sacanagem Rapaz, rapaz, rapaz Adesão que tamo junto Bora playboy Bora pra Rickson, Brasil Bora pra Rickson, Bora O meu coração Eu dei a mais da shorta Bim Bora pra Rickson, Bora Bora pra Rickson, Bora O teu coração Eu dei a mais da shorta Bim Bora pra Rickson, Bora Bora pra Rickson, Bora Aqui ó Sol Tem carinha de inocente Mas não é Faz o tipo de santinha Mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela e deu match Ela jogou pro tio D.N. Ele disse que quer se envolver É de cara, é de cara, é de cara Que me pediu chiclete E eu pensando em fuder Ela com a boca no bábalo Ela com a boca no bábalo Ela com a boca no bábalo Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu furo Ela com a boca no bábalo Ela com a boca no bábalo Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico gueto Na hora da treta Você acorda no prédio Na hora da foda Eu escondi até o teto Eu tô caindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois que a viz cê tá pro vai Mas se trata garota Sai da minha bota Tem mundos e molas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora Agora eu fobre sou Vai se trata garota Sai da minha Bó cantar Bó cantar Cheia de Dá o menor, dá o menor, dá o menor Micrófone aqui Chega pra cá meu parceiro Fabrício Forrozeiro Chama no parceiro do galeral Chama no parceiro do galeral E puxa, puxa, bate, bate Vai descendo até E puxa, puxa, bate, bate Vai descendo até E puxa, puxa, bate, bate Oi! E puxa, puxa, bate, bate Oi! Vou te mostrar O parceiro do galeral Oi! E se ligar no papo Que ela é sensacional Vou te mostrar Do chapate Puxa, prende, puxa, bate Puxa, bate, bate Puxa, bate Vira! Vou chamar no parceiro do galeral Oi! Oi! Vou chamar no parceiro do galeral E puxa, puxa, bate, bate Vai descendo até E puxa, puxa, bate, bate Vai descendo até Puxa, puxa, bate, bate Vai descendo até Agora é do bravo, é do bravo Segura ele aí mesmo, é mesmo Oi! E o forrozeiro chegou Da zona leste Meu irmão Divulgando o passeio Tem muita visualização No Instagram Ele é reta De mano Nós sabe que Voltou no gigado Jogando pro lado Vai sinar Oi! Vem num passeio do galeral Ai! E na balada da ZL A novinha sentando E jogando no grau Vem num passeio do galeral Oi! Fabrício forrozeiro faz o Para, para Só menor, só menor Tchan, tchan, tchan Atua, Du Oi! Oi! Vai! É sucesso, pai Quando história esquece O Fabrício vai te ensinar O forró do galeroso O Fabrício vai te ensinar O forró do galeroso O bagulho é doido Se não foi, já foi Pra cantar, galera É só tu fazer o Oi! 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 É só tu fazer o Oi! 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 É só tu fazer o Oi! 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 É só tu fazer o Oi! Oi! A tocha dele Sonho, Sonho, Sonho Vai! Pra cima! Chegou a Brissado E o Fabrício forrozeiro Bora! Sucesso! Traga bem da quadra dos Playboys Oi! E o Fabrício vai te ensinar O forró do galeroso O Fabrício vai te ensinar O forró do galeroso Se o bagulho é doido Se não foi, já foi Pra cantar, galera É só tu fazer o Oi! 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 Que é só tu fazer o Oi! 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 Que é só tu fazer o Oi! 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 Que é só tu fazer o Oi! Segura a palma! Oi! Agora nós vamos te mostrar A réplica A gente criou aqui da Brissado também Já vi, tô ligado Mas eu queria saber o seguinte Tem alguém que tá com o amigo Corno do lado? Aquele amigo que é besta pra mulher? Aquele amigo que vive caindo no golpe de rapariga? Se você tem esse amigo, já prepara pra pegar na cabeça dele E a gente fala assim, ó No forró funk estourou Minha quebrada aprovou O baile tá alombrado e o Fabrício já chegou Bota a mão na cabeça daquele amigo boi Joga a mão pra cima, todo mundo grita Oi! 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 Vamos junto! Fabrício Forrozeiro, obrigado pela humildade Sempre falando aí com nós no rolê É nosso!